E olha, o governo do estado divulgou um balanço do total de teleaudiências feitas para diminuir o deslocamento de presos e também aumentar a segurança no sistema prisional. Foram mais de 50 mil teleaudiências só em 2020. Vamos conversar com o secretário da administração penitenciária que está em São Paulo acompanhando a gente a partir de agora. Secretário, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso SBT Interior. É uma mudança importante, um crescimento de mais de 200% em relação ao ano passado. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessas teleaudiências? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Uma satisfação poder reencontrá-lo e trazer novas notícias a todos os telespectadores. Essa é uma das principais conquistas desse ano no sistema penitenciário paulista. Como você bem disse, aumentamos em mais de 230% a possibilidade de fazer instrução criminal de maneira remota. Para que você tenha uma ideia, o ano passado todo foram aproximadamente 15 mil audiências feitas de maneira remota. Esse ano, de final de abril até novembro, já somamos 53 mil audiências. Isso gera economia, para que você tenha uma ideia, o ano passado todo com essas movimentações de presos, foram 144 mil presos movimentados das unidades prisionais aos fóruns. Esse número nós conseguimos reduzir para 29 mil em função da utilização da tecnologia. Sem contar na economia de recursos também, para que você tenha uma ideia, Casa Grande. Esse ano, a Secretaria da Administração Penitenciária, a Secretaria da Segurança Pública, economizaram 11 milhões e 400 mil reais exclusivamente com a utilização da tecnologia, sem a movimentação de presos. É até porque, se a gente for colocar na ponta do lápis, secretário, para quem está em casa conseguir entender, não tem a escolta, não tem gasto com combustível, é viatura que não é utilizada, então a manutenção acaba sendo adiada. Esses fatores que auxiliam também, né? Exato, e mais importante ainda, Casa Grande, a viatura que estaria empenhada numa escolta de presos, ela permanece à disposição da população. Então, quem ligar 190 vai ter disponível essa viatura, porque ela não estará empenhada na escolta de presos, o que aumenta a possibilidade de atendimento da população, de resolução de conflitos, além, é claro, de reduzir riscos, né? Porque toda a movimentação de presos traz riscos aos agentes que participam da operação e aos usuários da via por onde passa esse comboio também. Secretário, aqui na região, já conversamos em outras oportunidades e eu reforço isso, a gente tem uma população carcerária bastante grande, várias unidades prisionais importantes estão aqui no Oeste e também no Noroeste Paulista, e a gente gostaria de conversar com o senhor agora falando sobre as saídinhas de fim de ano. A gente sabe que tem uma decisão da Justiça que envolve a liberação de parte dos presos, e isso tem gerado muita polêmica. Queria que o senhor explicasse para quem está em casa como é que funciona essa liberação de presos agora no mês de dezembro. Bom, isso faz parte de uma previsão legal da Lei de Execuções Penais, né? Está regulado no artigo 121 a 125 da Lei de Execuções. É um direito do preso que está no regime semiaberto, que tenha cumprido no mínimo um sexto da pena, ou um quarto se ele for reincidente, e que tenha bom comportamento carcerário. Então, isso é uma previsão legal que independe do Poder Executivo. Nós informamos ao Poder Judiciário esses critérios objetivos, quem se enquadra nessa possibilidade, e aí o Poder Judiciário acaba decidindo quantos sairão ou não. Para que você tenha uma ideia, Casa Grande, no Estado todo de São Paulo, nós prestamos informações sobre 33 mil e 500 presos habilitados a receber esse benefício. Mas não há como fazer, são critérios objetivos, eu repito, né? Então, não está na mão do Executivo, o Judiciário tem que cumprir aquilo que está na previsão legal para que o preso tenha esse benefício. A nossa saída aqui desse ano em São Paulo vai ser do dia 22 de dezembro, com o retorno previsto para o dia 5 de janeiro de 2021. Só para a gente encerrar, então, secretário, como é que fica a questão da Covid-19? Até porque são presos que vão sair, vão ter contato com outras pessoas e depois podem voltar contaminados para as unidades prisionais. Nós elaboramos um protocolo, Casa Grande, para retornar à unidade. Todo preso vai ter aferida a temperatura corporal, saturação de oxigênio na corrente sanguínea e todos ficarão isolados por 14 dias, cumprirão uma quarentena para que a gente faça uma análise visual, uma análise clínica, se esse período de saída trouxe algum comprometimento à saúde deles e os que permaneceram, Casa Grande, é bom que se diga, não terão contato com esses que retornaram. Então, nós teremos duas separações dentro da unidade prisional, quem não saiu e aqueles que chegaram depois e que tiveram conferidas todas essas condições de saúde. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no nosso SBT Interior. Imagino que não haveria até o Natal. Então, um Feliz Natal para o senhor. Um abraço e até a próxima. Agradeço mais uma vez. Um Feliz Natal. Boas festas a todos.